Arquivo Confidencial Arquivo Confidencial Pastor, o senhor está no Arquivo Confidencial Olá Pastor Paulo Quero dizer para o senhor essa noite Nessa data tão especial Em poder fazer uma homenagem ao senhor O senhor já o conheço há muitos anos É o meu grande amigo Desde a minha adolescência tenho acompanhado o seu ministério O senhor tem sido meu líder Tem sido meu amigo Tem sido meu parceiro Nos momentos mais difíceis que eu passei O senhor sempre esteve ali Para me dar um apoio Para me dar uma palavra E para orar por mim E isso não tem preço Quero dizer com todos que estão presentes Nós o amamos muito Porque o senhor é muito especial para nós Eu lembro de uma certa feita que Há muitos anos atrás Eu na minha adolescência O senhor foi líder dos adolescentes Eu lembro que a gente estava numa pequena salinha E era muito quente essa salinha Eu lembro que o senhor fez um propósito De todos unirmos Para comprar um ar condicionado Eu lembro que foi vários meses Nós vendendo Rifa, vendendo coisas Para poder adquirir esse ar condicionado E lembro até hoje Quando nós compramos o ar condicionado O senhor deixou a liderança dos adolescentes E lembro que ficou embalado na caixa E nós nunca usamos isso O senhor lembra disso? Então, mas desde lá Eu vim acompanhando o seu ministério Quero dizer para o senhor que eu amo muito E o respeito E desejo ao senhor muitas felicidades Muitas conquistas e prosperidades Na sua vida e na sua família Um beijo Do seu amigo De todo o coração E que Deus te abençoe Boa noite pastor Paulo Boa noite igreja Hoje é uma data muito feliz para a gente Poder estar aqui Falando desse homem Que mais que um pastor é um amigo Um cara que a gente se espelha Tenho muito orgulho do senhor ser o meu pastor Estou aqui para contar um caso Acho que um caos Até muito engraçado Quando eu fui me reconciliar na igreja Minha amiga Poliana me convidou E eu fui com a intenção de me reconciliar Sei que o culto foi acontecendo Uma maravilha, uma benção de Deus E o culto foi passando, foi passando Mas o convite mesmo que é bom, nada Sei que a gente saiu da igreja E eu não me reconciliei Chegou na praça E a Poliana conversando E eu falei Mas o pastor não fez o convite não Ela imediatamente tirou o celular E falou O pastor, o César foi se reconciliar Só que o senhor não fez o convite E o pastor de imediato me chamou E eu fui Voltei na igreja A igreja estava com as portas fechadas E eu lembro que naquele dia Graças a Deus eu voltei para os braços do senhor O pastor orou por mim ali na calçada da igreja Então eu creio que isso eu nunca vou me esquecer Eu creio que o senhor também não vai esquecer Para mim foi um dia especial E por isso que eu tenho o senhor No meu coração sempre Muitas felicidades Que Deus abençoe o senhor sempre E continue sendo essa pessoa maravilhosa que o senhor é Doutor Paulo O que que eu vou falar do Doutor Paulo, gente? Tem pouco tempo que eu conheço ele Tem um pouco de um ano Do que eu já conheço ele eu quero falar que ele é uma pessoa muito especial Ele é um homem de Deus Na minha batalha, na minha luta ele me ajudou bastante Ele me deu muita força Nesse momento a gente está muito feliz em estar aqui Fazendo essa homenagem ao senhor Assim, se for para me falar suas qualidades Eu demoro mais ou menos dois minutos Mas como eu gosto muito de você Eu vou falar mais um pouquinho Paulo, eu quero te dizer cara Que eu desejo toda a felicidade do mundo para você Que você venha continuar firme e forte Que você não venha sair da igreja A gente não aceita isso Entendeu? E eu quero te dizer que a gente ama vocês Estou nervoso aqui Mas para você eu pago esse mico, viu? Jesus te ama! Boa noite, Paz Senhor com os irmãos Paz Senhor com o pastor Paulo Estamos aqui reunidos para homenagear o pastor Paulo Me escolheram poder falar sobre o pastor Paulo Eu não conheço o pastor Paulo Há muito tempo Mas na minha família Conhece ele há muito tempo Já me contavam até histórias dele Muito antigas Tios meus de outras cidades Já me contaram as histórias dele Então eu Pouco tempo que eu conheço ele também Sei que é uma pessoa humilde, uma pessoa boa Uma pessoa fiel a Deus, né? Estou aqui, né? Para poder falar sobre o aniversário do pastor Paulo Queria também Deixar um versículo Que eu senti no coração De deixar para o Senhor Se encontra lá em Apocalipse 2 Não é coisa ruim Apocalipse não é coisa boa Apocalipse 2, 10 Lá no finalzinho do versículo fala assim Ser fiel até a morte Dar-te-ei a coroa da vida Então eu acho que Esse versículo é muito forte para a gente Não só para o pastor Paulo Mas para todo mundo que está na igreja hoje Para a gente ser fiel até a morte Que a gente vai ter a coroa da vida Com o Senhor Então é isso aí, pastor Paulo Meus parabéns Desejo muitos anos de vida Se possível Pastoreando a nossa igreja Amém? Pastor Paulo Cacheta É um prazer estar aqui Falando com o Senhor Eu te amo muito Agora segue, pastor Paulo O Senhor é um amor de pessoa na minha vida O Senhor sabe o amor e o respeito que eu tenho pelo Senhor Mesmo com as brincadeiras Chamando o Senhor de Jão, de Playboy Eu amo muito o Senhor, pastor Paulo Nas horas mais difíceis Eu vivo comigo, estar sempre O Senhor não é só o meu pastor O Senhor é meu amigo Que eu posso contar em todos os momentos E... São tantas coisas Eu amo muito o Senhor O Senhor passou mais Playboy Que eu já tive até hoje Não existe o Senhor Né? Eu tenho muito orgulho de Ter conhecido o Senhor agora Por agora, esses dois anos Porque até então O Senhor agora está bonito É que a gente era feio demais Eles mandaram falar isso pro Senhor Foi poliana Não Eu amo muito o Senhor, pastor Paulo E desejo ao Senhor toda a felicidade Desejo ao Senhor tudo de bom Que Deus possa ter abençoado ao Senhor Grandemente Mais e mais Que eu possa continuar sendo esse homem De respeito De caráter De valores É Que nós possamos absorver Sempre o que o Senhor tem Para nos ensinar E... Tá bom, né? Parabéns ao Senhor Desabenção e... Playboy demais E... Sucesso! Bom, o que eu vou dizer ao pastor Paulo? O pastor Paulo eu... O admiro muito Sou honrada de poder Servir ao Senhor juntamente com ele Sou grata a Deus pela vida dele Né? Eu e minha família nós amamos ele É uma pessoa muito importante Que nos ajudou num momento muito importante É bravo Mas é gente boa Né? Nos ajuda Nos aconselha Tem cuidado de nós Espiritualmente Né? E é um amigo Além de pastor É um amigo Né? E eu amo muito o pastor Paulo Ele é muito bravo Porque um dia lá na igreja Sem intenção nenhuma Eu fui sentar numa mesa Que ele tinha separado Com um pastor de fora Eu sabia Estava muito cansada Com a minha filha no colo E ele me deu uma bronca Que até O céu parou pra ver E eu fiquei muito sem graça Mas depois ele veio Pediu desculpa Pela graveza dele Nós já estamos acostumados A levar broncas Né? Amamos Porque sabemos Que ele dá bronca Porque ama a gente Porque é filho da gente Então eu sou grata Quero te desejar assim Muitos anos de vida E que principalmente Especialmente Seja na presença de Deus Que é o mais importante Até mais Oi pastor Tudo bem? Oi eu aqui de novo Então Trazendo de volta né? Aqui no túnel do tempo Eu quero só lembrar o senhor Do dia que eu Vim pra igreja Que aquele dia Eu nunca vou esquecer Como eu fui acolhida Pelo senhor E pela pastora Eu cheguei na igreja Em um estado Literalmente calamitoso Chorando E descabelando E... Acho que Estava terrível Mas o senhor me ouviu A pastora me ouviu Me abraçaram Me acolheram E... Fiquei ovelha do pasto E não quero sair daqui tão cedo E eu estou aqui hoje Pra deixar Um abraço Dar os parabéns E... Nós em nome da juventude Todo mundo que falou Desejei isso pro senhor Muitas felicidades Continua sendo essa benção Que o senhor é na vida De todo mundo Nós amamos o senhor Feliz aniversário Eu quero deixar bem claro pro senhor Que eu não mandei ninguém dizer Que o senhor era feio, tá? Feliz aniversário Feliz aniversário Pastor Turo Flemões Corais Agora eu sei Segunda tomada Luiz Câmara Tomada 4 Luiz Câmara Silêncio Ação Doutor Paulo Olá Pastor Paulo Agora o senhor está no arquivo Convidência Não Tomada 153 Grupo de Jogos Te desejamos Muitos e muitos anos de vida Se possível É... 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 É isso que você falou Eu não sei Lúcio Espera aí Deixa eu me concentrar Se possível Presidenteano Como é que fala? Presidenteano Não, o presidente ele... Não tem Presidenteano Não, o presidente ele... Não, presidindo... Não, presidindo... Não, presidindo... Não, presidindo... Não, presidindo... Que água, filho? Não, presidindo... Não, presidindo... Não, presidindo... Não, presidindo... Não, presidindo... Não, presidindo... Não é maluco Pomada 7 Vão a menor João Pastor Paulo Luz, câmera Luz Pomada... 300 Deixa eu ajeitar Deixa eu ajeitar Deixa eu ajeitar Luz, câmera Vamos Luz, câmera Como é que é? O mamado? Croquete? Luz, câmera Luz, câmera Ação Luz, câmera Ação Luz, câmera Amém.